Oi turma, tudo certinho? Estamos de volta na BR-251, é comprida né gente, é uma rodovia extensa E a gente está aqui a, olha só, espero para vocês verem aí, ó, opa, opa e a carreta aí, é 177 km praia de Bisalegna, então acredito aí que até a BR-116, Rio Bahia Eu acredito, acredito em 150 km Pra gente chegar ao Nordeste Você que gosta de produtos Produtos de Minas Gerais, a gente vai passar ali, vai apressar, vai ver valores, vai ver se tem um Instagram pra enviar Que hoje em dia tudo é assim né, produto original de Minas Quem sabe que possa fazer o envio né E com o preço original né, o preço daqui hein Fui comprar um requeijão aí pelo, pelo Mercado Livre, mas não era o requeijão mesmo do Daqui mesmo né Então aí a procedência, diz que era de Minas Mas enviava de São Paulo, aí eu fiquei com o pé atrás e não quis não Tem a casa do requeijão Que não funciona sábados e domingos Ok Olha só O carro tentando passar, o caminhão fechou Eita Que confusão lá na frente, olha Eu acho que o caminhão protegeu o carro pequeno Porque ele tava subindo um caminhão fazendo ultrapassagem e ele não deixou passar Tem isso também, tem uns caminhoneiros que Ajudam a gente dessa maneira aí ó Não deixa passar, dá sinal pra não ultrapassar Porque tem um carro lá na frente pesado Vamos ter bastante atenção aí, bastante cuidado Vamos lá Vamos lá. E isso acontece, tá? Vamos olhar só. Tava aí. Deve ter caído aí. Lá fora não caiu não. Ah não? Será que ficou aonde? Você não sentou em cima não? Tá aí atrás? Tá. Podia ter caído lá fora, né? Eu tinha botado aqui, ó. Não tem muito dinheiro aí nessa bolsa pra você estar preocupada. Porque o RNG você consegue virar até de graça. Ah, meu carregador, né? Ainda bem que achou. É bom, é bom eu ter bastante atenção com isso aí, né? Deixa tudo enroladinho no cantinho, ó. Aí a serra aí, gente. Olha, tem um trecho aqui dessa serra que a gente quando passa vê assim os tombamentos acontecendo também. Mas de carro grande. Ali, eu acho que é aquele ali, ó. É aqui, ó. Tem esse e tem outro. Carro grande costuma inclinar ali. Descendo a serra aqui. Fiscalização eletrônica. São novas essas fiscalizações, tá, gente? Eu acho que reconheceram que... Existe risco aqui. Observaram isso, né? E aí começaram a botar o redutor. Redutor porque o pessoal reduz e depois laga o pé de novo, né? Pelo menos já não desce mais embalado. O animal... Animal na beira da peste. Perigoso. O sol deu uma baixada e eu pensei que ia chover. Graças a Deus. Não choveu agora, né? Porque a chuva é muito preciosa. A chuva é... A chuva é... O necessário. Mas em uma viagem... É um pouco mais... Complicado. Principalmente nesse trecho aqui. Bastante perigoso. Tem um vídeo aí nosso aí. Aqui chovendo. A gente colocou aí. Rapaz, é... É... Risco, risco, risco. E assim, não é nem questão. Assim, de falar... Ah, mas você... É... Tem uma opção de... A gente não tem... Tem momento que tem uma opção. Por exemplo, caiu uma chuva aqui agora. Qual é a opção? Encostar onde? Tem que seguir. Tem que seguir. A gente tem que continuar seguindo. As curvas. Como eu tinha falado no outro vídeo, tá, gente? Não esqueçam... Dos seus óculos de sol, viu? Porque aqui, quando o sol bate... Tem trecho aqui que... O asfalto brilha. Parece até que é óleo que tá na pista. Tem óleo. Tem muito 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 óleo. Vamos lá. Da segunda Alerta frente Obras Não poderia faltar É uma obrinha em Minas Gerais É de praxe É de praxe Afastado Botei afastado o carro Bom galera Parece Aparenta ser Manutenção na pista Mas a gente vai estar atualizando Vocês aqui E parece que vai demorar Os caminhoneiros Eles tem a facilidade de se comunicar Pelo rádio Então provavelmente já passaram pra eles aí Tanto é que tem alguns que já estão descendo do caminhão Né Então 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 provavelmente Seja algo demorado E a gente Vai desligar o veículo aqui E aguardar Beleza? Já já A gente atualiza vocês aí Tchau 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 Tchau